A partir do dia 1º de fevereiro, passam a valer os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça com base em instrução normativa do Tribunal. As alterações são restritas à revisão da tabela de custas judiciais e do poste de remessa e retorno dos autos. Essa atualização anual tem como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e está prevista na legislação. A tabela com os novos valores está disponível no site do STJ. E para mais informações, é possível consultar o Balcão Virtual da Corte e o Espaço do Advogado, localizado na sede do Tribunal, além de tirar dúvidas pelo e-mail informa.processual.just.br